E aí galerinha do canal, beleza no sertão? Pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui, convidado pelo nosso amigo Bastião, o Zé Pitó aqui de Arapiraca. Hoje vim fazer essa gravação, essa cobertura maravilhosa aqui no Cândido Clube Fest, aqui na região de Arapiraca, Alagoas. Então assiste o vídeo, deixa o like, compartilha, o vídeo é estouro, hein? O local é um local, um ambiente bacana, um ambiente familiar. Então quando vocês quiserem vir pra cá, curtir esse momento com a família, vai ter todos os domingos aqui. Dá um pulinho aqui e confere a casa. A casa é show, uma acomodação bacana. Tem a manhã de sol, não é isso meu amigo Zé Pitó? É isso, manhã de sol aqui com o Bastião aqui do Cândido. Nós estamos esperando vocês todos aí, viu? É isso aí, valeu, hein? Acompanha o vídeo, deixa o like com o Cândido Clube Fest. Pessoal, como ele foi recém-reformado, está faltando o nome ali, o letreiro ali, né? Tem alguns detalhezinhos simples, né? Mas daí, vocês podem vir pra cá, que a recepção é show de bola. A recepção é fantástica, tá bom? Tem segurança no local, tem estacionamento. Vocês vão ver que é show, é próprio de linha. Então vem pra cá, viu? Quando vocês quiserem vir. Cândido, só pegar a principal aqui, ó. Aqui, pessoal, o Cândido Cândido. Se eu virar pra cá, é a galera que vende Arapiraca. Então você pega ali, precisamente, o Parque Divina Luz, Canafístola, o bairro Canafístola, Parque Divina Luz. Segue o fluxo, segue reto aqui, destino, centro do Cândido. Então vocês não tem como errar. E se vocês ficarem perdidos, é só perguntar como faz pra chegar aqui, tá bom? Então, tamo juntos e misturado, hein? Valeu! Fala minha vaqueirama, tô aqui em Arapiraca, ao lado dessa figura, Zé Pitó. Quero mandar um grande abraço aí a Rogério Nezinho, nosso vereador topado. Prepara e vem, tamo junto. Fala minha vaqueirama, pessoal. Aproveitando aí, convidar vocês para a primeira grande cavalgada da saudade. Será dia 3 do 4, 2022. Com fé em Deus, tamo lá, junto e misturado aí. A organização da nossa amiga Zil Profiro e Adriano Profiro. E Teco Rocha, isso aí sabe fazer cavalgada, cavalgada diferente. Caralgada show de bola aqui na região de Arapiraca, Alagoas, tá bom? Logo em breve, vamos falar aí quais são as atrações e também é o trajeto, né? O percurso que vai ser feito. Então, desde já, tá convidado toda a vaqueirama, aperta a cia e cuida. Vamos embora, hein? Tamo juntos. Canal Beleza no Sertão, levando, trazendo a cultura para o Brasília. Então, registrando esse momento especial aqui no Cândido Clube Fest. A organização do nosso amigo Bastião e também do gerente dele, o Kleber. Um abraço a toda a segurança aí. Um abraço ao pessoal aí que tá marcando presença, funcionários. E o pessoal vai chegando, hein? Chegando e entrando aí no ambiente, hein? Um ambiente familiar, show de bola, hein? Depois eu mostro pra vocês lá a parte de dentro aí. Vocês vão conhecer aí esse grande clube aí. Um abraço, um abraço pra todos aí, hein? É isso aí, galerinha. O Zé Pitota aí, ó. Pessoal, vou deixar de mandar, não posso deixar de mandar um abraço. Para o meu patrocinador aí, AC Fardamentos, em Anapiraca. Esse aí é diferente, viu? O telefone é 99984-2212. É só você falar com o nosso amigo AC. Tudo que você imaginar de fardamento, escolar em geral, é só falar com ele, tá bom? Tamo juntos. AC, aquela... Não adianta me pedir, não vai esquecer, não vai ser como atrai-se a mão. Tudo que você pensou completo, não vai dizer se você não vai ser meu. Não adianta me pedir, não vai ser meu. Falei pra vocês, ó. As crianças brincando. Que bacana, hein? É um clube bem legal. É um clube que dá pra trazer a família e ficar de boa aqui, viu? Espaço familiar. Vamos lá, galera, aí, ó. Espaço maravilhoso, hein? Espaço gigante, hein? Ó. É o Ganga do Clube Fest. Tinha na Piraca, hein? Lugar diferente, espaço bacana pra você ter sua festa só com fraternização. Vou colocar o número aí. Embaixo vocês ligam e falam com o nosso amigo aí, Sebastião, beleza? É. Canal Beleza no Sertão, fazendo a cobertura. E pode nos contratar, pode nos convidar. Tamo junto e misturado, hein? Cuida, cuida. Não confunda não, viu? É o canal número um das carvalgadas de Alagoas. Chora quem quiser. Aí sim, ó. O Ganga do Clube Fest é diferente, viu, velhinho? Cuida, cuida. É desse jeito. Vem pra cá, corre. Vamos sair pra família do Bastião, no Ganga do Clube. É isso? Família maravilhosa aí, ó. Representando aqui na piscina do Sebastião. Cuida, cuida. Tô aqui com o vereador Massinho do Fumo, hein? Esse cara aqui, ó. Já desenrolado, viu? Massinho do Fumo, do Cangandu. Carapiraca, Alagoas. Homem é show, papai. Valeu, Massinho. É o Massinho do Fumo, hein? Tá aqui no Cangandu Clube Fest. Sebastião do lado aí. E ele aqui, é esse cara. Valeu, vaqueiro. Tamo junto. E ele aqui, é o Massinho do Fumo, tá aqui no Cangandu Clube Fest. E ele aqui, é o Massinho do Fumo, tá aqui no Cangandu Clube Fest. É diferente, papai. Cuida. Tamo junto e misturado aqui, hein? Essa inauguração do Cangandu Clube Fest. É o Teco Rocha, um dos melhores organizadores de cavalgada de Alagoas. Esse sim é... E o Massinho do Fumo, tá aqui no Cangandu Clube Fest.